Dada a importância das imagens em nosso dia a dia, como fazer para que os usuários de um site as recebam da maneira mais adequada com a tela do seu dispositivo? Nesse vídeo você verá como tornar as suas imagens responsivas usando os atributos src set e sizes. Bom, para que possamos então ter as chamadas imagens responsivas, nós precisamos fazer uma alteração dentro do elemento image. Olha só, normalmente o image ele é composto, ele está aqui, então ele é composto pelo src que indica o local e a imagem e o alt que não é obrigatório mas é recomendável que você use por quê? Porque se a imagem não puder ser carregada é essa mensagem que o usuário vai ver e também o leitor de tela usa essa informação né e ele lê essa informação para alguém que tem algum tipo de necessidade especial, tá? Então aqui eu tenho um image comum, convencional e aqui abaixo, olha, eu tenho o image, só que esse image ele tem algumas coisas diferentes dentro dele. Veja, aqui embaixo eu tenho o src e aqui eu tenho o caminho e o arquivo e tem o alt aqui. aqui normal. Agora, o que vai fazer com que esse image aqui funcione de forma diferente do anterior é justamente esse e esse atributo novo aqui que eu coloquei. E o que que tem de novo aqui nesse meio, olha só, eu tenho aqui src set e tenho sizes. Então esses dois parâmetros são responsáveis por, o primeiro deles, o src set, criar um conjunto de imagens que eu posso utilizar, certo? E o sizes é o responsável por criar um teste, tal como nós temos dentro do media query, aqui, tanto é que aqui ó, isso aqui, tá? Se você se lembrar do vídeo que eu fiz sobre o media query, aqui, aquilo ali é na verdade um media feature, ok? Então o sizes ele é o responsável por filtrar daquelas imagens qual delas é que eu vou carregar, tá certo? E aqui ele determina o tamanho que essa imagem tem que aparecer. Então veja, olha só, eu tenho aqui uma, duas, duas, três, quatro imagens que eu posso utilizar e eu tenho um, dois, três, quatro tamanhos diferentes para essa imagem, tá certo? Mas por que que eu tenho tamanhos diferentes para essa imagem? Bom, olha só, eu tenho então aqui ó, quatro cópias da mesma imagem, conforme você pode ver aí na tela, ó, só que essas imagens, elas têm aqui ó, larguras diferentes, tá vendo? A primeira, essa daqui tem 360 pixels de largura, a segunda tá aqui, 480 pixels, a terceira, a terceira, a terceira, 800 pixels e a quarta tem 1920 pixels. Então, veja, eu tenho quatro tamanhos diferentes de imagem justamente para que eu possa usar a imagem adequada ao tamanho da tela do dispositivo. Além de fazer o redimensionamento, também é importante otimizar o tamanho da imagem. Isso pode ser feito, por exemplo, com serviços na nuvem, como é o caso do Tiny PNG, um serviço que faz com que o tamanho físico do arquivo seja reduzido sem diminuir a qualidade da imagem. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, as três imagens que eu estou usando aqui, nesse exemplo, eles tiveram uma redução total de 51%. Isso vai fazer com que o site seja carregado de forma mais rápida e no caso de quem utiliza pacote de internet 3G, consiga também carregar o site gastando menos da sua franquia de dados. Então, olha só, aqui eu já tenho as imagens, são quatro imagens, na verdade é uma imagem só, só que são quatro arquivos porque ela foi redimensionada três vezes, o arquivo original era esse aqui, o 1920, e aí eu redimensionei outras três vezes, tá certo? E eu já fiz a otimização do tamanho do arquivo também, ok? Então, é sempre importante levar isso em consideração, tá certo? Redimensionar e otimizar o tamanho do arquivo, para depois você vir aqui e colocar dentro da sua página web. Então, bom, eu usei, então, o número 360, assim como 400, 800 e 1920, para indicar o tamanho, a largura do arquivo. E aqui ao lado eu tenho exatamente esse valor, tá? Agora, não é obrigado colocar esse 360w aqui não, agora aqui sim, aqui é porque você precisa dessa informação. Então, você está dizendo que esse arquivo, ele tem essa largura física aqui, 360 de largura, tá certo? E aí, o que que o sizes vai fazer? O sizes, ele vai funcionar mais ou menos como faz o Media Query, olha só. Então, quando a tela, né, tiver no máximo 480 pixels de largura, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar um espaço de 360 pixels para ser preenchido pela imagem. Então, ele vai vir aqui e vai olhar qual dessas aqui, ó, qual dessas imagens é a que vai se encaixar melhor aqui dentro. Então, aqui no caso vai ser 360. Então, quer dizer, o que que vai acontecer? Quando a tela tiver 480 pixels de largura, ele vai exibir uma imagem de 360 pixels, ok? Que é uma imagem que tem 360 pixels de largura. Poderia ser diferente? Poderia. Agora, o grande problema é que a imagem, né, dependendo de como for, você tem que redimensionar a imagem. Você tem que mudar alguma coisa na imagem, por exemplo, se você tem a foto de uma pessoa, né, com 360 pixels, por exemplo, talvez essa foto fique muito pequena. Então, ao invés de pegar só a foto e redimensionar, talvez você pegasse a foto original e tirasse dela uma parte com 360 pixels, por exemplo, só para pegar o rosto da pessoa. Ok? Então, o processamento que você vai fazer com a imagem, ele pode variar um pouco. Mas aqui o sizes indica isso. Então, por exemplo, aqui no caso, né, se a tela tiver, for maior do que 480, né, de 481 até 800 pixels, ele vai deixar um espaço de 480 pixels para ser preenchido. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem aqui, que tem 480 de largura e vai colocar, né, vai carregar essa imagem. Agora, se você tiver uma tela, né, entre 800 e o HD, ele vai deixar um espaço de 800 pixels. Agora, se você tiver uma tela que é maior do que o HD, né, aqui no caso, for uma tela Full HD, por exemplo, ele vai deixar um espaço de 1280 pixels para ser preenchido. Perfeito? É isso aqui que ele vai fazer, então, o sizes e o SRC set. Então, no browser, olha só o que que nós temos. Aqui no cantinho, ó, eu tenho o tamanho da janela, tá vendo? Ela tem 765 pixels de largura. Então, segundo aquelas regras, se a janela do browser, ela for maior do que 480 pixels e menor do que 800 pixels, eu vou carregar uma imagem com 480 pixels de largura. Então, eu vou clicar aqui, olha só, 480 pixels de largura. Agora, eu vou estreitar isso daqui mais para a gente testar uma outra imagem. Quer dizer, quando ele for no máximo 480, ele tem que carregar uma imagem com 360 pixels. Então, ó, estou estreitando 590, 501, ó, 470 pixels. Então, aqui a imagem tem 360 pixels. Então, se você olhar nessa primeira imagem aqui, ó, ela tem 500 pixels de largura. Então, quer dizer que dentro dessa tela, uma parte dessa imagem não vai ser exibida. Ao passo que essa daqui, não. Essa daqui, ela vai ser exibida na sua totalidade. Bom, olha só, então. Nós testamos já duas regras, eu vou testar uma outra regra agora. Eu vou modificar, vou colocar isso aqui para baixo, tá certo? Que agora eu tenho a possibilidade de aumentar um pouco o tamanho da tela, ó. Minha tela agora está com 1265 pixels de largura. Então, a tela com até 1280, ela tem que exibir a imagem com 800 pixels. Então, vamos ver. Ó aqui. 800 pixels é o tamanho da imagem. Então, a medida em que a minha tela vai sendo ajustada, eu tenho condições ou a imagem, ela vai se ajustando de acordo com o que eu deixei configurado nos parâmetros SR7 e Sizes. Isso permite ao desenvolvedor escolher o melhor tamanho de imagem de acordo com o tamanho da tela disponível. E é isso que chamamos de imagens responsivas. Música Música Música